Olá, eu sou o Dalua, percussionista de Santo André, São Paulo. Vou tentar mostrar pra vocês um pouco de percussão. Percussão é tudo que você percute, que você toca, que você tira o som com isso. E por isso que eu digo que a percussão é a vida, porque o primeiro tambor, a primeira percussão é o coração. Todo mundo já nasce com o tambor, todo mundo já nasce. Geralmente quando as pessoas ouvem a palavra percussão, a primeira coisa que eles vão ligar é a escola de samba, os instrumentos da capoeira, os instrumentos do samba de modo geral que estão à volta da nossa cultura, da nossa sociedade, de uma forma muito mais explícita. Mas não é apenas isso, né? As pessoas acham às vezes uma maluquice, um som de plástico, uma máquina de escrever, uma faca com um prato. Esse aqui é um carrão peruano, embora seja fabricado no Brasil, pelo grande carroneiro Pitch, da zona norte de São Paulo, que é o seguinte, esse carrão é um instrumento muito conhecido, ele é um instrumento peruano, mas ficou conhecido na música flamenca, na música espanhola, pelo Rubem Dantas, percussonista brasileiro. E ele parece o quê? Parece o quê? Parece uma caixa. Ele é um caixotão de madeira, com uma madeira mais fina e mais flexível na frente. E ele tem um buraco. Tem aqui que é, vamos dizer assim, onde você capta os sons dele ali. Ele é um caixotão, muito bem armado. Quando a pessoa tem um caixote desse, ela imagina que vai sair esse som? Não, não imagina, até porque às vezes as pessoas acham que é apenas um banco, porque a gente tem que ele é confortável. Às vezes você toca sentado em cima dele, né? Isso aqui é chamado de aquadrum. Aquadrum, né? É um tambor de água, que aqui dentro é uma lata, como se fosse uma lata chatinha, né? Com água dentro, o som sai aqui pelo cano e por essas hastes aqui, tocadas com arco de violino. Então, a gente bota água por aqui e a água fica aqui dentro. Aqui a água. O charme dele, primeiro que ele, visualmente, ele é extremamente exótico, diferente demais de tudo que é instrumento que eu já vi na vida. E o som dele é maravilhoso, porque... Exótico também. Ele é exótico, o som é muito exótico. E o engraçado que é uma coisa até bóbia, porque para quem assiste e gosta de filme, de terror, não que eu goste, mas já vi alguns, é um som que eu desde criança eu ouvia. Esse é um instrumento que eu não vou saber dizer exatamente qual a origem dele, que ele caiu na minha mão por uma sorte. E ninguém soube me explicar exatamente o que era. Mas ele é uma caneleira de guizos, que ele tem... Ele parece que tem que indiano. Muitas culturas indígenas, né, enfim, do mundo todo, você vê as mulheres, os homens, usando algum tipo de caneleira com guizos, com chocalhos, com conchas, com sementes. E o instrumento está ali, né, o passo. Então ele já é bonito já pelo som e pela forma que é tocado. Ele está no pé, né, está ali na raiz, está no chão. É bom, é lógico. Até estojinho de filme fotográfico. É, pois é. Fui juntando todos eles, e com um fio de nylon aqui passando entre eles, para essa similaridade aqui. Mas você usa ele quando? Quando eu quero reproduzir alguma coisa semelhante à água de rio. O país é muito grande, o país tem uma mistura de muitas nações. Então, onde tornou os percussionistas ousados, né? Todos eles, eu acho que o percussionista brasileiro é muito ousado, muito atirado, né? Ele se atira mesmo nas coisas e quer fuçar de tudo. Agora, são todos brinquedos. São todos brinquedos. A minha maior alegria na vida é tocar isso aqui com as pessoas, é estar no meio de gente, me comunicando com eles e com as pessoas através deles. O som, a alma, o coração, transfere para a mão. E aí... O silêncio tem som? O silêncio tem paz. Com o silêncio você cria muitos sons. Então, tem o seu som sim. Eu, pelo menos, tenho o meu. O silêncio tem paz. Com 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 o silêncio tem paz.